O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Quem é? É o anônimo Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Para, toma, pagou de superada Agora sem desculpinha vai me dando rejada Para, toma, pagou de superada Agora sem desculpinha vai me dando rejada E a Ju quando ela rebola, rebola, rebola Dando cê tá dá, cê tá dá, cê tá dá Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Cona em cima de mim, cê tá, cê Eita me empolguei, vai Cê tá dá, cê tá dá, cê tá dá Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai me dando rejada Para, toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai me dando rejada Vai, viagem quando ela rebola, rebola, rebola Eita, me empolguei pai Que sonho é esse J.S J.S?. Acorda, acorda, acorda Que sonho é esse j.s? Pô, eu vou ligar pra pouca transa Quem é? Pai